Com vontade de correr e esperamos que a volta seja também a ser exaviada, mas não cancelada para este ano. Portanto, é o desejo de todos as dificuldades que estão a passar. Os corredores são aqueles que estão a sofrer mais na pele toda esta situação. Temos 98 corredores profissionais que têm famílias que estão no início da sua agenda. Numa situação que precisam de competir para que lhes sejam assegurados os salários por parte das equipas. Equipas essas que dependem dos patrocinadores que veem o retorno no ciclismo com as provas e com a divulgação das provas e das suas marcas. Portanto, é tudo isto que está interligado e que nós desejamos que a Pódio, na pessoa do seu Joaquim Gomes, todos os administradores façam todo o esforço para que se faça a volta ainda este ano e esperamos que seja então em setembro. A Paulo Couto chama também a atenção para o facto de cerca de 70% dos ciclistas profissionais em Portugal estarem a sofrer cortes nos vencimentos. Uma das medidas que tomei para ter melhor essa informação foi fazer um questionário por todos os ciclistas, todos os corredores, para saber a situação profissional deles, dos quais responderam, 70% responderam que estão com quebra de rendimentos. Sabemos, entretanto, nas várias reuniões, de que há equipas que ainda continuam a cumprir integralmente o salário, mas uma maioria, cortou pela metade e outras mesmo, até não estão conseguindo pagar os salários dos corredores em dia. Portanto, é uma situação muito difícil, muito preocupante e que são o estabelecer desta situação que não tem porquê não acontecer. A Federação, e muito bem, apresentou um plano à Direção-Geral de Saúde que foi aprovado por essa mesma entidade, pelo Governo. O ciclismo é um desporto que nós temos visto que é individual, há o problema das multidões, mas, para o país, nós todos temos que dar uma resposta. Já chegou o Superjogo Rádio Dada da Renascença e do Continente. E agora? Agora é fácil. Enquanto os outros acordam tarde ou dormem a cesta, você ganha mil euros por dia. Superjogo Rádio Dada, o jogo da Renascença e do Continente, onde pode ganhar mil euros por dia. Para isso, tem que ouvir a Renascença e estar atento ao Instagram do Continente. E inscrever-se já, leia o regulamento e preencha o formulário para o site da Renascença. Sabo a tudo em rr.sapo.pt Saí da quarentena com mais peso. Fiz menos exercício, comi mais e o chocolate estava sempre à mão. Mas isto não vai ficar assim. De volta ao normal, volta ao peso ideal. A sua saúde agradece. Com a Dieta Easy Slim perde até 10 quilos em 8 semanas. Marque já a sua consulta em dietasyslim.com ou numa das 750 farmácias. Marque a número 1 na escolha do consumidor. Já imaginou trabalhar num mercado que não para de crescer? Conheça a Escola Superior de Atividades Impiliárias. Formamos profissionais qualificados. Há mais de 30. Licenciaturas em gestão imobiliária e gestão de edificação e obras. Saiba tudo em esai.pt. Esai, o seu futuro. Muito mais além. Renascença. Emissora católica portuguesa. O de Badarda é uma hora para enviar os assuntos. A rádio. No digital. Em movimento. Renascença. A par com. Notícias na Renascença conheçam os destaques a esta hora. Mais uma vítima mortal no lar de idosos de reguengos de Monsaraj devido ao surto de Covid-19. CDS quer a audição para a admissão do próximo governador, Banco de Portugal, depois de fechado o processo legislativo no Parlamento. Começamos com a confirmação de mais uma vítima mortal no lar de idosos de reguengos de Monsaraj. Um surto de doença Covid-19. A segunda vítima é uma idosa de 92 anos, diz o Presidente da Câmara Municipal, José Calixto. É verdade que a fatalidade de ontem ao final do dia foi o momento de uma utente do lar com 92 anos. Obrigado. É uma situação que se agravou de forma fulminante na presença da equipa médica da unidade sobrepropriada do Centro de Saúde de Reguengos e é uma situação que é bastante preocupante na vida em que todos estes utentes são pessoas de risco e portanto esta situação que aconteceu com esta nova utente preocupa-nos do permanente. No Conselho existem atualmente 124 casos ativos de Covid-19. Só desde ontem registra somente 10 casos no lar de reguengos. Há 74 casos de utentes infectados e 22 profissionais. O Autarca está preocupado com 6 pessoas que estão nos cuidados intensivos no Algarve. Mais um foco, desta vez em Cabanas, no Conselho de Tavira. 8 pessoas infectadas depois de terem estado na prisão da Cangueira e Sintra. São 3 os casos de Covid-19. Guardas regionais que estão infectados. Número afastado pelo Presidente do Sindicato do Corpo de Guarda Prisional. Para evitar a nomeação do Mário Centeno para o Banco de Portugal, o CDS quer a audição para a nomeação do próximo governo de ontem. Obrigado, Dona Beatriz. Boa tarde, bom apetite. Muito obrigado. Obrigado, Dona Beatriz. O PAN, por André Silva, diz que a proposta faz sentido. Parece-nos sensato que o governador indicado para o cargo do governador do Banco de Portugal pudesse ser ouvido no final do processo legislativo. É aquilo que nos faz, de facto, sentido. Já a Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda defende que um poder vinculativo do Parlamento tem que existir neste processo, independentemente do nome em causa. O Banco de Centeno não é a pessoa indicada para ser governador do Banco de Portugal. Uma coisa diferente são as regras da Assembleia da República. Entendemos que há uma incompatibilidade de fundo entre um membro do governo e o Banco de Portugal porque ambos deveriam, em teoria, defender os mesmos interesses, o interesse público e da estabilidade bancária. No entanto, entendemos também que a Assembleia da República, e esta é uma posição muito antiga do Bloco de Esquerda, tem de ter poder vinculativo quando se nomeia o próximo governador. A posição dos vários partidos, o governo mandatou a Deloitte, consultora a Deloitte, para uma nova auditoria ao Novo Banco. Uma foto oficial do Ministério das Finanças revela à agência Lusa que a ordem foi dada na sequência da injeção de capital feita em maio pelo fundo de resolução. É um passo obrigatório, dando cumprimento ao procedimento previsto.